Meio dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Querish, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde. Prefeitos das quatro principais cidades da grande Florianópolis e o governo do estado se reuniram nesta quarta-feira para definir ações em conjunto para combater o aumento do contágio do novo coronavírus e a ampliação dos leitos de UTI. A saúde está quase entrando em colapso na região da grande Florianópolis. A taxa de ocupação já passou dos 97%. No estado, os números também continuam subindo rapidamente. Santa Catarina passou 430 mortes por causa da pandemia e se aproxima dos 37 mil casos confirmados. A Polícia Civil e o Procon Estadual interditaram ontem uma fábrica de álcool em gel em Tubarão, no sul do estado. As análises de laboratório identificaram que a concentração de álcool nos produtos era inferior à indicada na embalagem e também a recomendável. Esses são alguns destaques do seu meio-dia, Catarina, desta quinta-feira que está no ar. E a gente inicia indo direto atualizar a situação da pandemia do novo coronavírus em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas foram registradas 12 mortes e 1.467 pessoas testaram positivo para a doença. Agora, Santa Catarina está contabilizando 36.810 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Destas, 30.312 já estão recuperadas e 6.066 pessoas continuam em acompanhamento. Com o número de mortes, agora o estado soma 432 vítimas da doença desde o início da pandemia. Das 12 mortes mais recentes, estão 6 mulheres entre 40 e 85 anos, moradoras de Camboriú, Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Abelardo Luz e Joinville. Os homens eram um morador de Biguassu, de 74 anos, um de Rio Fortuna, de 61 anos, um de São Lugero, de 33, um de Itajaí, com 39 anos e dois de Joinville, com idades de 69 e 79 anos. Entre os óbitos registrados, apenas este último, o homem de 79 anos, morador de Joinville, não tinha registros de comorbidade, mas fazia parte do grupo de risco por causa da idade. Em relação à ocupação de leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no estado, a taxa de ocupação agora é de 67,9%. Na região da Grande Florianópolis, o alerta com a proximidade do colapso na saúde pública está cada vez mais alto, porque os números subiram ainda mais de ontem para hoje. No total de 211 leitos, 170 estão ocupados e apenas 35 disponíveis. Agora, a taxa de ocupação na região da Grande Florianópolis é de 97,16%. As prefeituras de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguassu se reuniram nesta quarta-feira para apresentar uma proposta de construção de novos leitos de UTI na região da Grande Florianópolis. Eles estão propondo dividir os custos com o governo do estado. 97%. Essa é a taxa de ocupação nos leitos de UTI de Florianópolis. Com uma taxa tão alta, os prefeitos das quatro principais cidades da Grande Florianópolis se reuniram para apresentar uma proposta. A gente vai dar sequência, então, na matéria completa daqui a pouquinho. A gente teve um pequeno problema técnico. Agora, a gente vai falar de uma interdição. A Polícia Civil e o Procon Estadual interditaram ontem uma fábrica de álcool gel em Tubarão, no sul do estado. Olha só. Segundo as investigações, as análises de laboratório identificaram que a concentração de álcool nos produtos era inferior à indicada na embalagem e à recomendável, o que comprometia a eficácia do produto na higienização das mãos e dos objetos para a prevenção da Covid-19. Além da interdição da empresa, ela ainda deverá cumprir algumas medidas administrativas, como a imediata retirada de circulação desse produto, bem como da ampla cumplicidade aos consumidores que vieram adquirir esse produto acerca da ineficiência dele como medida preventiva ao Covid-19. A empresa vai ter que informar os consumidores que compraram os produtos sobre essa situação e retirar do mercado o que ainda não foi vendido no comércio. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar responsabilidade penal dos envolvidos. A gente fica pensando assim como é que pode, em plena pandemia, né? As pessoas fazendo de tudo para se cuidar e ter gente que tem coragem de, nesse momento, continuar tirando vantagem da população. Que coisa absurda, né? Você compra o álcool gel, acha que está conseguindo se prevenir contra o coronavírus e, na verdade, o produto não está adiantando para nada. Olha, durante a pandemia do coronavírus, o isolamento social fez com que diversos setores tivessem prejuízos financeiros. Mas aí alguns empresários também encontraram, nesse período, uma forma de fazer novos investimentos. As mesas vazias fazem parte da rotina de muitos bares e restaurantes durante a pandemia de coronavírus. Diversos setores tiveram que enfrentar problemas e desafios para se manter vivos e ativos durante o período de isolamento social. O nosso faturamento, ele hoje está entre 20% e 25% do que tínhamos, né? Então, a solução disso tudo é conseguir agregar o meu custo dentro da porcentagem de faturamento que eu estou tendo no momento. Isso foi uma forma que eu vi, trabalhando com umas plataformas de delivery que a gente não tinha. Então, tudo isso a gente conseguiu agregar dentro da nossa operação, né? E o principal de tudo são baixar os custos. Boas negociações com fornecedores, com custos ocupacionais. Estabelecimentos como shoppings, por exemplo, estimam uma perda mensal de 15 bilhões de acordo com a FSB. Se reinventar virou a segunda palavra de ordem associada à pandemia, porque a primeira é reduzir a despesa, né? Sempre. Só que ainda assim tem muita gente que está tendo dificuldade para saber exatamente o que ela deve cortar de gastos. Se hoje você pensa que você está tentando diminuir, mas está com dificuldade de gastar menos, então fica de olho nas dicas da nossa querida educadora financeira Marlise Alves. Intervalo? Intervalo rapidinho, então. A gente está com um probleminha técnico, a gente faz um intervalo para resolver e na volta a gente mostra para você. Até já. Tchau. 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 Tchau.